Rô, 23 apresentações, fala um pouco da sensação Nossa, obviamente cansaço né, mas muito satisfatório Estou com uma alegria imensa de ver que o projeto está dando resultado, está fazendo maior sucesso E o pessoal está curtindo bastante, vai ter mais E aí Dan, terceira rota finalizando, qual que é a sensação? Foram 23 cidades até agora, 11 cidades na terceira rota e a sensação é de cansaço Porém, muito satisfeito, muito feliz de levar cinema para todas essas cidades E levar cultura para as pessoas que não têm tanto acesso Um dever cumprido, com alegria, bastante satisfação e amizade com os companheiros E a tranquilidade de estar sempre junto Marcão, e aí cansado Marcão? É, bem cansado, mas bem satisfeito e feliz de participar de um projeto tão legal como esse Que é levar cinema para as cidades Uhul! André, 23 apresentações, 3 rotas, qual a sensação? Cara, cansado, mas feliz aí da gente estar terminando mais uma rota E está dando tudo certo E hoje vai ser mais um dia bem legal, tenho certeza E o mês que vem tem mais Francisco Hernandes! Opa, descansado um pouquinho aqui, né? Depois de uma montagem dessa É isso aí meu amigo Só quero dizer o seguinte Que nessa terceira rota, em todos os lugares que passamos Foi simplesmente maravilhoso Fomos bem recebidos pelas pessoas Todos aqueles que nos receberam muito amor, muito carinho Só tem aqui agradecer Obrigado, obrigado, obrigado E tem a próxima aí, hein? Última exibição da terceira rota, e aí? Qual a sensação? Glória Falou alguma coisa aqui, Milton? Para a gente mandar para o fato? Cansado, mas sobrevivemos Vamos ao próximo, né? Bora ao próximo Nós somos o Cinema na Praça E já estamos chegando na sua cidade Dia 16 de maio estaremos em Arapuã Dia 17 de maio estaremos em Jardim Alegre Dia 18 de maio em Fênix Dia 21 de maio em Quinta do Sol Dia 22 de maio em Lusiânia Dia 23 de maio em Janiópolis 25 de maio, Rancho Alegre do Oeste No Cinema na Praça é você quem escolhe o filme que vai assistir Você pode clicar aqui embaixo Ou entrar no www.cineparaná.com.br Barra votação maio Lá você pode escolher um filme da categoria infantil E um filme para toda a sua família Não deixe de votar e vem para o Cinema na Praça